Na manhã dessa terça-feira, o Manchester United anunciou oficialmente a contratação do atacante brasileiro Anthony. O Anthony até então vinha sendo o grande pedido do técnico Eric Ten Hag para o United nessa janela de transferências. E após o Ajax recusar duas propostas, uma de 80 milhões de euros e outra de 90 milhões de euros, agora enfim, o negócio foi fechado, com o trato assinado e chega agora um jogador da seleção brasileira para o United. Então o United terá agora o Anthony se juntando ao Casemiro, se juntando a outros jogadores de peso que também foram contratados nessa janela. Então agora nesse vídeo, a gente vai comentar sobre uma declaração bem dura que foi feita a respeito do Anthony. Realmente, não é todo mundo que achou essa contratação uma boa. Então confere comigo agora, após a vinheta do futebol europeu. Antes da gente começar, eu tenho um recado para você. Você quer comprar camisas de times e seleções, mas está cansado de pagar caro por aí? Então você tem que conhecer a loja parceira do canal, que é a Maestro das Peitas. Lá você tem acesso a camisas de altíssima qualidade, um preço muito mais acessível do que você vê por aí. E detalhe, eles entregam para todo o Brasil com um preço também muito acessível. Então se você quiser garantir sua camisa nova de um time brasileiro, um time europeu, até mesmo da seleção para a Copa do Mundo, só clicar no primeiro link da descrição para poder conhecer o site. E na hora das suas compras, utilize o cupom VINIVINER, que vai garantir para você 10% de desconto. Qualquer dúvida que você tiver, a Maestro das Peitas pode tirar para você. Basta chamar eles no WhatsApp, nesse número que eu estou deixando aqui na tela, e vou deixar também na descrição. Como eu informei a vocês no começo desse vídeo, na manhã dessa terça-feira, o Manchester United anunciou oficialmente a contratação de Anthony. Ele foi contratado do Ajax pelo valor de 100 milhões de euros. São 95 milhões de euros fixos e mais 5 milhões de euros em bônus. O contrato dele vai ser de 5 anos, só que vai haver a opção de renovação por mais um ano. Então o contrato é até 2027, mas pode ir até 2028. Ele foi contratado após um ótimo desempenho no Ajax. O Anthony é um cara que tem um estilo de jogo muito específico. Ele é habilidoso, ele tem muita velocidade, então a gente sabe que jogador com essa característica realmente tem um valor acima no mercado. E o Anthony até por vir fazendo gols também, por estar sendo convocado para a seleção brasileira, acabou ficando muito bem valorizado. Detalhe, essa venda do Anthony por 100 milhões de euros foi a maior venda da história de um jogador que estava no campeonato holandês. Ele foi também a contratação mais cara dessa janela e ele é agora o segundo reforço mais caro da história do Manchester United. Ele perde apenas para a contratação do Pogba, vindo da Juventus em 2016, que foi 105 milhões de euros na época. Então realmente o Anthony chega com uma balalação muito grande. Agora vamos aos números do Anthony. Como eu disse, ele é um cara que é veloz, ele é habilidoso e realmente é por isso que ele se destaca. Porém os números dele, em termos de gols e assistências, evoluiu bastante nessa última temporada lá no futebol holandês. O Anthony, para quem não sabe, foi revelado pelo São Paulo. E quando ele surgiu, ele já tinha essa característica. Ele era um cara muito ousado, que tinha dribles, que são muito utilizados no futebol de salão. Então já dava para ver que era um cara diferenciado. Mas desde o São Paulo ele pecava numa coisa, a finalização. Na Europa o começo foi difícil para ele, mas ele realmente vem aprimorando muito a sua finalização e está se tornando um jogador ainda mais completo. Então vamos aos números. Ele tem 22 anos. Nessa atual temporada e na temporada passada pelo Ajax, foram 36 jogos, marcou 14 gols e deu 12 assistências. É um número de participações realmente muito alto. Isso mostra que ele está sempre ali ou marcando gols ou então dando assistências para os seus companheiros. E até pelo estilo de jogo dele, ele costuma realmente abrir muitos espaços para os seus companheiros. Só em 2022, o Anthony tem 37 dribles certos e 35 passes decisivos. É um cara que realmente cria muitas oportunidades. E ainda mais agora, jogando num campeonato extremamente competitivo, como é a Premier League, ele vai ficar ainda mais cascudo. Quem ganha com isso, claro, é o Manchester United, mas também a seleção brasileira, que vai ter um jogador ainda mais maduro, ainda mais cascudo, visando a Copa. Porque a gente tem que ser realista. Uma coisa é você ter bons números de gols, assistências, conseguir driblar bastante, atuando num campeonato como é o holandês. Na Premier League a gente sabe, a pegada, o nível de exigência é totalmente diferente. É muito acima. De uma maneira geral, essa contratação do Anthony foi muito elogiada, porque realmente o Manchester United precisava de novas opções para o setor ofensivo. Então a contratação dele teve o aval do treinador e a torcida a princípio gostou bastante, porque também chegou dois brasileiros numa tacada só. O Anthony e anteriormente o Casimiro do Real Madrid. Então são dois jogadores que ajudam bastante a elevar o patamar dos Diabos Vermelhos. Só que aquilo, no mundo, é difícil que todo mundo tenha a mesma opinião. Então, houveram muitas pessoas que gostaram dessa contratação, mas houveram outras que, claro, não gostaram. Uma dessas pessoas foi o ex-jogador Marco Van Basten. O Van Basten, pra quem não sabe, é ex-jogador do Ajax, ex-jogador da seleção da Holanda, do Milan. Foi três vezes eleito bola de ouro. Era um cara que realmente tinha um potencial gigante, era muito bom jogador. Só que ele acabou tendo que encerrar sua carreira precocemente por conta de lesões. E ontem, o Van Basten, que é um cara extremamente influente no futebol holandês, ele participou do programa Zigo Sport. E lá ele comentou essa transferência do Anthony pro Manchester United. E acabou fazendo críticas ao jogador brasileiro. Ele disse o seguinte... Anthony vale 100 milhões de euros? Não, nem de longe. Ele ainda não mostrou muito. Claro, fez bons jogos. Mas a sua eficiência não tem sido alta nos últimos anos. O Ajax tem uma grande categoria de base. Nossa formação é muito boa. E logo vão comprar um jovem por uma quantidade enorme. Algo então está mal. Ele perde demais a bola. Ou tem outros problemas. Um ponta pode perder a bola. Mas há um limite pra isso. Se você quer driblar toda vez que tem a bola, mas a perde em 7 de cada 10 tentativas, deve-se prestar atenção à frequência com que perde a bola. Eu quero te convidar já pra vir nos comentários e deixar a sua opinião a respeito dessa declaração do Van Basten. Dizendo que o Anthony não vale nem de longe 100 milhões de euros. Você concorda ou discorda? Quanto que ele disse à questão do drible, eu acho que quanto mais maduro o Anthony for ficando, mais precisão, mais eficiência ele vai ter no aproveitamento do drible. Mas só de ele pegar a bola e a todo momento ter essa ousadia, ter essa iniciativa, já mostra que ele é um jogador diferenciado. E de todas essas jogadas que ele tentasse, todo jogo, duas ou pelo menos uma, resultar em gol, já tá excelente pro time dele. Agora, uma coisa eu tenho que concordar. O Anthony não vale 100 milhões de euros. Só que aí também, não é culpa do Anthony, é culpa do mercado. A gente tá vendo diversos jogadores nessas últimas temporadas, que às vezes fazem um ano bom, dois anos bons, e acabam sendo vendidos, contratados por times grandes da Europa, por grandes fortunas. Vamos a alguns exemplos. O Harry Maguire, por exemplo. Zagueiro. Todo mundo viu que ele mandou muito mal no United na última temporada, mas ele é uma contratação caríssima. Chegou aos Diabos Vermelhos por 87 milhões de euros. Jack Grealish no Manchester City. Contratado por mais de 100 milhões de euros. Jogador que até então, nunca havia disputado uma Liga dos Campeões. Então, a gente tem que entender que, é um mercado. Conforme o tempo for passando, é normal que cada vez mais, jogadores que não são tão acima da média, acabem tendo valores cada vez mais exorbitantes. Basta vocês se lembrarem que, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, quando se transferiu para o Real Madrid, a negociação dele foi no valor de 45 milhões de euros. Isso o Ronaldo já campeão do mundo, já eleito bola de ouro, e aí a gente teve, há alguns anos atrás, o Vinícius Júnior vendido do Flamengo, para o Real Madrid, pelos mesmos 45 milhões de euros. Não menosprezando o Vinícius Júnior, que é hoje um grande jogador. Mas naquela época, quando ele foi contratado, ele ainda não tinha história nenhuma. Então dá para entender que, conforme o tempo vai passando, o mercado vai ficando cada vez mais inflacionado. Na questão do valor, o que a gente tem que observar, é se esses 100 milhões de euros, vão ou não vão pesar para o Anthony, se desenvolver no time inglês. Até porque alguns jogadores, realmente são talentosos, jogam bem, mas quando são contratados por fortunas, eles não conseguem render o mesmo futebol, porque eles não suportam a pressão. E ainda mais a imprensa inglesa, é uma imprensa extremamente exigente e chata. Então se o Anthony não começar bem, pode ter certeza que logo de cara, nos primeiros 3, 4 jogos, já vão vir uma enxurrada de críticas. Mas enfim, de certa forma, acho que o Van Basten está correto na parte do preço, mas está errado, quando diz que ele perde a bola a todo momento. É normal, conforme ele for amadurecendo, o aproveitamento vai ficar cada vez melhor. E assim, a característica dele é algo que não se vê com muita frequência no futebol europeu. Por isso que jogadores como Anthony, Rafinha, foram extremamente bem procurados, por diversos times nessa janela. Jogadores com essa característica, estão cada vez mais escassos. Então não esquece, vem nos comentários e põe a sua opinião a respeito desse caso, de tudo que foi falado do Van Basten, e também sobre o que você acha do Anthony no United. Vai ou não vai vingar? Então bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa terça-feira. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar o like, porque fortalece demais o meu trabalho. Se inscreve aí, todo dia o YouTube vai te enviar todas as novidades aqui do canal. Compartilha, põe sua opinião nos comentários, e me siga aqui também na minha rede social. E claro, você que quiser comprar camisas de times e seleções com qualidade, preço justo, e entrega pra todo o Brasil, só clicar no primeiro link da descrição pra conhecer a loja parceira do canal, a Maestro das Peitas. Lembrando que lá, comprando no mínimo duas peças, você já tem automaticamente 10% de desconto. E você pode ganhar mais 10% se depois do seu carrinho utilizar o cupom VINIVINER. VINIVINER. Tá bom? Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. VINIVINER aqui. Valeu, falou e... fui! VINIVINER. 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 Tchau.